É mafiosa, é mafiosa, é mafiosa, salto novo e goza nova É mafiosa, é mafiosa, com a mafiosa não brinca com seu homem Então faz, eu me apaixonar, vem comigo nesse samba Vão ver se vai rolar, meu bem Je nesta volante, la vitesse augmente, montre o volume, ela é chocante Ce soir on se dort e c'est moi qui chante, envoie l'caché a tous mes potes qui rentre E on est cinquante, motherfuck, ou é ce soir on est cinquante E on est cinquante, motherfuck, ou é ce soir on est cinquante Eu tô bem, tu também tá bem, todo mundo aqui tá bem Já vex no mec, tá tudo bem Eu tô bem, tu também tá bem, todo mundo aqui tá bem Já vex no mec, tá tudo bem É mafiosa Tchau Tchau